Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu trago para vocês uma novidade que o WhatsApp na versão beta acabou de receber. Bom, a versão que está disponível, esse novo recurso, é a versão 2.18.61, mas em outras versões anteriores, esse recurso também já estava disponível. Se você não tem essa novidade, é só entrar na Play Store e atualizar o seu aplicativo na versão beta normalmente. Caso você não seja um testador beta do WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de outro vídeo meu, onde eu ensino a como você ser um beta do WhatsApp. Aí você assiste e obtém esse recurso que eu vou mostrar aqui agora. Quando você entra aqui em um grupo no WhatsApp, você consegue estar recolocando a descrição, ok? Você vem aqui no perfil e olha só, adicionar descrição do grupo. Vocês podem ver aqui, se eu clicar, aqui pessoal, você pode colocar no mínimo 500 letras, ok? Mas que isso não pode, mas isso aí já é o bastante. Agora você pode estar colocando aqui, né? Uma mensagem do grupo, né? Sobre o que é e tal, ou até mesmo regras de grupo, né? O pessoal, tipo, entra novos participantes e o pessoal não sabe, né? Qual é as regras do grupo, pode fazer ou não. Então, já aqui você colocando isso, todo mundo que entrar no grupo vai saber, ó. Um exemplo, vou clicar aqui, colocar a descrição, vou clicar em ok. E olha só, pessoal, vocês podem ver descrição do grupo, né? Aqui as regras, vou clicar aqui em ler mais e aparece tudo aqui de boa, né? Para os novos participantes verem aqui e saber, né? O que pode fazer ou não aqui no grupo. É bem interessante esse recurso, já era para ter aí há bastante tempo aqui no WhatsApp. O ruim, pessoal, disso aqui é que qualquer pessoa, né? Qualquer participante pode mexer nessa descrição. Talvez em futuras atualizações do WhatsApp, eles encurtem esse recurso e deixa aí somente para os administradores do grupo. E basicamente é isso, pessoal. Esse é o novo recurso aqui do aplicativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo. Tchau!